Música Fala galera, vocês estão no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos pro notícias de hoje Bom galera, vamos começar aí com a Square Enix, tá? Ela mesma Considerando mais remasters de RPGs antigos Ó, um investidor teve uma reunião de acionistas, né? Essas reuniões de acionistas normalmente são informações interessantes E a Square respondeu que está considerando A resposta na verdade é um pouco mais complicada De acordo com uma transcrição da reunião, o investidor perguntou Há planos para remasterizar títulos antigos? Pessoalmente, eu gostaria de jogar Xenogears A Square respondeu Vamos evitar compartilhar informações de jogos novos Mas estamos considerando várias ideias dentro da companhia E esperamos que vocês aguardem ansiosamente por próximos anúncios Bom, existe aí rumores de um remake do Final Fantasy IX, por exemplo e tal Eu acho assim, eu já falei isso algumas vezes Que a Square Enix, a Capcom e a Nintendo, por exemplo São empresas que podem viver os próximos 20 anos só fazendo remake e remaster se elas quiserem Certo? A gente quer isso? Não, a gente quer novos jogos, claro Mas a gente quer remakes ou remasters de qualidade Que façam sentido Por que eu estou falando isso? Porque recentemente nós tivemos aí o remaster do Chrono Cross Que é um dos meus jogos favoritos da vida Eu gastei o dinheiro para comprar esse Chrono Cross Eu zerei e tal E continua sendo uma obra-prima que eu acho fantástico Um RPG japonês por turno E eu não recomendo você comprar o Chrono Cross Remaster Por quê? Porque foi uma vergonha o Chrono Cross Remaster O jogo tinha um desempenho pior do que o jogo de Play 1 Completamente inaceitável Não dá nem para falar que foi um remaster É quase uma emulação mal feita Sabe? O jogo rodava 20 frames 18 frames Uma coisa Um vexatório E é um dos melhores jogos que a Square Enix tinha na sua biblioteca Na minha opinião Então, se é para fazer o remaster assim Melhor fazer nada Melhor fazer nada para o vagabundo ficar puto Porque obviamente todo mundo pede aí o remaster Na verdade o remake do Chrono Trigger Que é o percursor do Chrono Cross Que também é fantástico Eu gosto mais do Chrono Cross Mas aí é uma questão de memória afetiva Mas o Chrono Trigger é fantástico também Muita gente considera o melhor RPG de todos os tempos É claro que é assim Dinheiro fácil Né? Agora Se for fazer Para quem fez o Chrono Cross É melhor não fazer nada E olha só, hein Quatro anos depois Quatro anos depois Um jogador descobre um novo segredo Em Red Dead Redemption Olha aqui, ó Recentemente O usuário ShotByCops no Reddit Revelou ter encontrado um cavalo único no jogo Provando como a Rockstar se preocupa com os mínimos detalhes Depois da gente descobrir lá Que o cara fez o Zonoclip Descobriu que o olho do Arthur reflete a água Reflete as coisas Tudo é possível De acordo com o jogador Ele se deparou com uma coisa inédita Durante sua campanha Após ser perseguido por policiais E atacá-los com balas incendiadas e shotgun O usuário percebeu Que o animal mudou Após um encontro hostil Basicamente Ele ganhou um cavalo Queimado para andar Em Red Dead Redemption 2 Mostrando as escoriações e dano Da sua última batalha Algo que ninguém Ou quase ninguém Sabia que era possível Aparentemente Projetos incendiados Queimam a pelagem do cavalo E garantem o visual único Mas bastante Cruel Depois do incidente O jogador do Hatch Revelou que os danos Não foram suficientes Para matar o animal E usou o tônico Para erguê-lo O que então revelou Uma novidade para ele O cavalo queimado Apesar de não ter sido Intencional Ocasião mostrou Algo que não sabíamos Os animais seguem Com os pelos queimados Após incidentes como esse Modificando as texturas Do animal Cara que loucura isso Mas o efeito some Depois que o jogador Realiza uma viagem rápida Então ele é relativamente Temporário Mas ele segue vivo E sem danos Então assim O cavalo recupera e tal Eu não sei se essa imagem Ela é Ela pode ser colocada No Youtube Porque o Youtube pode Identificar que isso aqui É um cavalo real Porque eu não vou botar Ok Mas deixa O Eric Deixa na descrição Por favor Essa imagem aqui É Que é um É muito curioso Isso aqui Eu também não imaginava Que era possível Mas você vê O quão detalhado Né É O Red Dead Do Dimension 2 E ainda estão descobrindo coisas Quatro anos depois do seu lançamento Surreal E olha só hein O COD acabou de anunciar Uma parceria com o The Boy Sim Dentro do Warzone e do COD Terão skins dos personagens E aí foi revelado Que serão A Luz Estrela Chega dia 12 de julho O Capitão Pátria Dia 16 de julho E dia 20 de julho O Black Noir O povo na verdade Já está perguntando Se o Black Noir Não será uma skin roubada Como a Rose foi Vocês lembram da Rose? Que era uma skin Que era tudo preto o boneco E aí qualquer sombra Ela simplesmente desaparecia E o Black Noir Ele também Se veste todo de preto Então ele pode Vamos ver como é que vai ficar Isso dentro do jogo Eu acho essas parcerias Muito legais Eu acho que Mantém o jogo vivo Faz a galera Voltar a jogar Inclusive O Warzone está meio com problemas Eu não jogo mais Por exemplo Mas aí não tem a ver com o Warzone Porque eu parei de jogar Tem mais a ver com as minhas decisões Da minha vida pessoal Mas acho muito legal Bem maneira essa parceria E rapaziada Para finalizar A gente tem a informação De que a EA Sports Anunciou o UFC 5 A gente viu aí ontem O anúncio do EA Sports FC E eles também anunciaram o UFC 5 Foi um dia grande para a EA Anunciaram o UFC 5 O EA Sports FC Teve o primeiro teaser Digamos assim Vai ter gameplay Depois de manhã E o jogo de Pantera Negra E aí anunciando várias coisas Eles falaram que O próprio EA Sports FC anunciou E falou que A revelação completa Vai acontecer em setembro Então vamos ver como é que vai ser Esse jogo do UFC Tomara que seja melhor Tomara que seja legal Mas de novo Sempre Assim Eu sempre vou falar isso Porque é bom Porque sempre tem gente nova aqui Sempre tem gente Que talvez não tenha visto Coisa sobre a EA e tal Tudo da EA A gente teve que ficar para trás Tudo Não tem nada da EA Que a gente possa confiar Nada Nada Tipo assim por exemplo Esse ano A gente teve o lançamento Do Dead Space Pela EA E a gente teve o lançamento Do Jedi Survival O Dead Space Saiu bom Saiu tranquilo Sem muitas reclamações O Jedi Survival Outro jogo grande Saiu todo cagado Então assim A EA é tipo uma roleta russa A gente não sabe Se o que ela vai lançar Vai vir bom Vai vir decente Vai vir sem problemas Não sabemos Não sabemos Não estou nem considerando As práticas operatórias De mercado da EA Mas estou considerando A questão do jogo Sair jogável Né Pois é Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever Clica no gostei Comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu E aí Tchau